Conditional perfect Você teria feito o que eu fiz? Would you have done what I did? Eu não teria falado com ela. I wouldn't have talked to her. Você não teria ido lá? Wouldn't you have gone there? Nós não teríamos tido esta oportunidade. We wouldn't have had this opportunity. Teria sido fácil. It wouldn't have been easy. Nós não teríamos feito isso. We wouldn't have done it. Ele teria sido meu melhor amigo. He would have been my best friend. Aquela teria sido uma ótima oportunidade. That would have been a great opportunity. Não teria sido tão fácil. It wouldn't have been so easy. Eu não teria feito o que ele fez. I wouldn't have done what he did. Eu não teria feito o que ele fez. 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 Eu não teria feito o que ele fez.